Qual é a coisa, jogador? Tu quer gift cardzinho, não quer? Então pega a visão, fica aqui no vídeo até o final, que até lá a gente vai liberar dois códigos de gift card pra você esgatar lá no Google Play, tá certo? Se você não conseguir pegar hoje, não tem problema. A prota solta vídeo com o código de segunda a sexta, todas as 5 horas da tarde, tá bom? E cê bora pro vídeo. Meu parceiro, hoje é o dia! Hoje é o dia que você vai aprender a estar dentro de todas as safes e vai parar de estar bom posicionado e vai arregaçar nas rotações certas e para as safes certas. Bora pro vídeo! Rapaziada, antes de mais nada, tá? A gente queria falar que a maioria das informações que a gente vai trazer aqui hoje tem fundamento, tá? A gente tá usando geometria pra isso. A gente estudou o tamanho da primeira safe, o tamanho da segunda, fizemos de safe em safe até a quinta, mano. Não fizemos mais porque, de fato, a gente não vai estudar depois da quinta safe porque é muito incerto. Mas, cara, pode ficar tranquilo que a gente vai trazer só qualidade. Chega aí! A gente precisa separar algumas informações pra você não ficar confuso agora, meu parceiro. Olha só, a gente vai começar em Bermuda, depois Purgatório, depois Calahari. Já é? Eu não vou trazer Bermuda 2.0 porque não tá no competitivo. Então, o mais interessante pra nós é o trio de mapas mais famoso do Brasil. Mas, é, antes de mais nada, a gente quer estabelecer alguns fatos que vão ajudar vocês a acertar safe, até porque é uma ideia que tem muito mais a ver com estudo e trabalho de posicionamento do que com adivinhação, mano. Adivinhação, a gente faz o jogo de azar, jogo do bicho, jogar dados, sei lá, irmão, buzo, sei lá. Mano, as safes trolam, tá? Você tá lá bem posicionado e ela fecha na água de centose e quebra geral, beleza? Ó, mas isso faz parte, tá? Você não vai adivinhar, mano. Você vai aprender a estar posicionado, tá? Primeiro fato, mano, quanto mais perto do meio da safe você tiver, mais chances você tem de estar na próxima safe, tá? As safes, quando diminuem, elas têm mais ou menos a metade do tamanho que tinha anteriormente. Ó, a gente pegou uma estatística maneira aqui, ó. A primeira safe, ela tem 4,1 cm de diâmetro, a segunda tem 2,3, a terceira tem 1 cm, depois tem meio, depois 3, e ela vai diminuindo e pegando mais ou menos na metade, beleza? Ah, mas isso aí, Proto, é irrelevante. Mano, não é irrelevante, irmão. Não é. Se você sabe que a segunda safe vai estar mais ou menos na metade da primeira, ali, geometricamente falando, você tem altíssimas chances de estar na safe. Altíssimas. Anota aí o que eu vou te falar, mano. É quase certo você estar bem posicionado se você estiver no meio da primeira safe, tá? Quanto mais no meio da safe você tiver, mais chance você tem de estar na próxima safe, tá? Beleza? Isso aqui, mano, não é nem free fire, não. É geometria, já é. Detalhe que isso serve pra todos os mapas, tá bom? Agora a gente vai pros pontos mais interessantes de safe do jogo vendo mapa por mapa por mapa tranquilinho, tranquilinho, tranquilinho. Bora de bermudinha, se liga. Queria falar com vocês agora, rapaziada, sobre bermuda e os padrões de safe de bermuda, beleza? Eu botei aqui, mais ou menos, não tá perfeito, né? Mas tá bem didático, tá dando pra vocês entenderem. Que essa aqui é a primeira safe, beleza? E a gente tem cinco lugares onde geralmente essa safe vai fechar. Tanto na terceira quanto na carta safe. Cara, pode ter quase certeza, quase 90% de chance que vai estar em algum desses círculos vermelhos aqui, beleza? Então, quais são eles? Peak, B, Mazak, T, Clock Tower, Factory, Post Note. Vocês acham o quê, rapaziada? Que a coincidência esses lugares estarem no meio do mapa? Não, não é. Não é porque matematicamente falando, geometricamente falando, os lugares que estiverem mais próximos do meio da safe geralmente vão estar no safe. Por quê? Você não vai ver uma safe geralmente que fecha aqui. Você não vai ver uma safe que fecha aqui. Você não vai ver uma safe que fecha aqui. Você vai ver, geralmente, por quê? Por que você não vai ver uma safe que fecha aqui? Porque você não vai ter nenhum meio de mapa aqui, tá? Então, qual é o padrão de estudo que a gente tem que ter? Geralmente, rapaziada, a safe fecha no meio da primeira. Ah, mas vai ser sempre isso? Não, não vai ser sempre isso. Pode ser que uma safe fecha pra cá. Acontece, beleza? Mas num padrão, num padrão bem, bem firme, esses são os cinco posicionamentos onde a safe costuma puxar. Aí eu dei um bônus aí pra vocês que a prota é brava demais. E a gente trouxe aqui uns posicionamentos maneiros que a gente gosta de trabalhar. São eles, o teto da factory, a parte de cima, essa negativa daqui da B4, negativa da Kabum, é o melhor posicionamento de bermuda, na nossa opinião, tá? Você consegue pegar muito abate julgando por aqui. Tem a escola de pochinoque, porque se algum time de factory tentar entrar, e algum time de mars elétrico tentar entrar por trás, vocês estão marcando. Inclusive, se alguém der mole lá em cima da negativa da B4, você pega abate. Essa casa do God aqui, né? Casa cinza, vocês conhecem como casa do God. A casa que a Laude gostava de pegar, o Fluxo algumas vezes também gostava de pegar, o Corinthians antigamente pegava. Essa casa daqui da Tiroleza. Vocês podem... Vou até adicionar um bônus pra vocês. Vocês podem pegar essa daqui também, ó. Mas depois pra vocês entrarem pode ser um pouco complicado. Mas se você tiver uma cauda de ponto de mapa, pode esperar aqui pra ver o rádio da segunda, beleza? Rapaziada, usem radinho, tá bom? Usem radinho e tentem se posicionar sempre no meio da segunda safe. Pega o radinho e rotaciona o mais rápido possível, beleza? O lugar de Kot Tower, aqui em cima, geralmente nessa casa amarela, vai fechar. Pelo menos a segunda safe vai estar aqui perto, geralmente. E a casa de Bima, a casa era de Binoazak, de que quase todas as segundas safes estão aqui dentro. Beleza? Fechando a bermuda, vamos pro próximo. Rapaziada, sobre o Purgatório, eu queria trazer um conhecimento pra vocês. Que olha só, olha que maneiro. Se a gente fizer uma safe padrão, vamos botar uma safe dessa que tá até um pouco grande, só acho que diminuiu um pouquinho, pá. Se a gente fizer uma safe padrão do mapa, cara, qualquer lugar, que é por exemplo, ah, fechou um pouquinho lá em Multihouse, a Brasília ainda tá safe. Fechou um pouquinho aqui em Prafora, a Brasília tá safe. Você vê que a Brasília tá safe em quase todas as possibilidades de safe do jogo, olha isso. Brasília quase safe vai estar safe pelo menos na primeira, segunda e terceira. Beleza? Ah, mas de Bergui, quando a safe sai de Brasília? Cara, é difícil informar. A safe sai de Brasília, geralmente, quando o meio da safe não está muito pra ela. Quando a safe tá mais ou menos assim, quando a safe tá mais ou menos assim, quando a safe tá mais ou menos assim, quando o meio da safe não é tão em Brasília, ela costuma sair. Beleza? Então, viu a primeira safe, bateu a primeira safe? Tá muito fora de Brasília? Tá mais ou menos pra cá? Cara, já se dirige pro meio da próxima safe. Ah, não tem o radinho, minha calma não tem radinho. Beleza. Se a safe saiu muito de Brasília, cara, tenta se posicionar no meio da safe que tá atualmente. Qual seria esse meio? Geralmente, aqui numa safe que puxa pra esse lado daqui, fecha nesse lado daqui, fecha nesses lados aqui de campsite. Então, qualquer posicionamento que você pegar em campsite, você provavelmente vai estar na segunda, na terceira ou perto da quarta safe. Beleza? Mas, um padrão bem forte pra purgatório é de fato que Brasília, mano. Brasília é o lugar que todo mundo tenta ir. Vou dar um exemplo pra vocês, separar pra ver LBFF, Série A, Série B. Todos esses campeonatos famosos, os times, eles tentam se direcionar pra Brasília o mais rápido possível. Por quê? Porque o padrão de safe puxa muito pra dentro de Brasília. Então, vamos lá, só dar um bônus aqui pra vocês porque a gente não dá mole. Os melhores posicionamentos em Brasília pra você pegar. Você pode pegar esse lugar aqui porque você consegue marcar a vinda de quem tem que vim dessa ilha do oeste. Você pode marcar essas casas aqui pra tentar marcar quem vem de Forge, quem vem de LB, o Fire Brigade Central pra tentar entrar em Brasília. Você pode tentar marcar no pedrão de Brasília se a sua cal for lá em cima porque todos os caras que foram tentar entrar. Enfim, qualquer posicionamento que você pegar em dentro de Brasília que você tenha visão pra quem for tentar entrar você consegue pegar alguns abates maneiros. Beleza, rapaziada? Vamos agora pra Calahari pra fechar. E, rapaziada, eu queria falar sobre Calahari pra vocês, tá? Você sabe o que eu falei lá em Bermuda que tem aquelas 5 cidades que a boa parte das safes vão estar lá dentro? Cara, Calahari não é diferente. Calahari a gente tem Playground que geralmente está safe, tem Posto de Comando que geralmente está safe, tem Refinaria que nas nossas estatísticas 70% de 70% a 80%, né? Isso vai variando. 70% a 80% das segundas safes. Ah, como é que vocês fizeram esse estudo, mano? Assistindo a LBFF. Tem várias quedas de LBFF lá que a gente pode pegar e ir marcando os pontos que está safe. Beleza? Rapaziada, entendam uma coisa. Safe, cara, principalmente em Calahari é padrão. Quase sempre está safe em Refinaria, quase sempre está safe em Playground, quase sempre está safe em Posto de Comando. Então, ao invés de você tentar ver a primeira safe e tentar adivinhar qual vai ser a próxima, basta você tentar se posicionar perto de Refinaria, Posto de Comando e Playground. Ah, mas Ribeiro, a safe saiu muito, saiu muito de Refinaria. Foi tudo para Playground. Cara, se a safe puxou para cima, você não vai ver geralmente uma safe dessa fechando para cá, para Santa Catarina, que é Porto Seguro. Fechando para a prisão, você não vai ver. Geralmente, o meio dessa safe daqui é onde vai estar o meio da próxima. Então, rapaziada, tentem se padronizar para se posicionar no meio das safes. porque o padrão de estudo de safe é que ela puxe sempre para o meio, sempre para o meio. Ela vai sair quando ela trollar, quando ela trollar muito. Ah, mas Ribeiro, eu peguei uma safe que fechou aqui. Cara, desculpa, essa safe trollou muito. Essa safe saiu completamente do padrão. Rapaziada, só para fechar com vocês, adivinhar safe, falar, ah, essa safe com certeza fecha aqui. Não existe, tá bom? Não existe. O que existe é vocês tentarem se posicionar o mais no meio possível e usar o radinho, beleza? Adivinhar safe, de fato, não tem como, rapaziada, não tem como, tá? Tentem se posicionar sempre no meio da safe que vocês estão. Beleza, rapaziada? É isso, um beijo, fui!